Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje, ela fala de, pra gente fazer na página 114 do Ler e Escrever, pra gente anotar os nomes dos alunos que faltaram. Então, a gente vai fazer uma brincadeira de faz, de conta, ok? Eu coloquei aqui as iniciais dos alunos, que só tem um desses alunos, um aluno de cada letra na nossa sala. Então, vocês primeiro vão tentar adivinhar. Faz de conta que foi um dia normal. E na nossa sala, faltaram os alunos começados por D, um aluno começa com D, uma aluna começa com I, um aluno começa com J, uma aluna começa com R e outra aluna começa com S. Então, vocês vão dizer pra mim quais são esses alunos, tá bom? Que foram os alunos que faltaram. São alunos cujo nome começa com uma letra que ninguém mais começa. Bom, vamos ver se vocês adivinharam com D. Com D, é um aluno só. Que aluno que começa com D? É o D, A, DÁ. E aí, adivinharam? Ok. O nome desse aluno é DÁ. DÁ o quê? Aí, DÁ VI. Ok. Então, o nome do primeiro aluno que faltou hoje é o DÁ VI. Faz de conta que aluna que começa com I, a única aluna que começa com I, também faltou hoje. Pois é, como que ela chama mesmo I? Ah, vocês já sabem. Isadora. Como é que eu escrevo o nome da Isadora? IZA. Hum, é que nem o nome da professora Rosana. Fala ZÁ, mas na verdade escreve com S. Então, vamos lá. I, ZÁ. DÓ. DÓ. D, O. DÓ. D, O, DÓ. IZA, DÓ. RÁ. RÁ. Quando minha língua faz assim, RÁ, significa que é U, R. R, A. IZA. DÓ, RÁ. Próximo aluno que faltou hoje, começa com J. É o único aluno que começa com J na nossa sala. Quem é mesmo? É J, O. Fica J, 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 o quê? Hum, J, ã. Como que eu escrevo J, ã? J, 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 J. E o ã? Hum, pois é. O ã, eu tenho que escrever o tio em cima do A. E depois o U, J, J, J. Próximo nome de uma criança que começa com R. Quem é a única aluna da nossa sala que começa com R igual a professora Rosana? Acertaram, é a Ruth. Então, RU, RU, é o R, U, RU. T, T, T e o E. RU, T. Muito bem. E também temos a aluna que começa com S. S, A, S, Sá, Sá. Isso, a Sara. Sá, Rá, 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 Sá, Rá. E a Sara tem um detalhe no final do nome dela, termina com H. Pois é, a Sara começa um nominho com uma consoante e termina com uma consoante. E os outros nomes, gente? Olha lá. Todos os outros nomes começam com consoante, mas terminam com vogal. E da Isadora? Ah, professora, o da Isadora começa com vogal e termina com vogal, professora. Olha que legal. E agora, vocês vão escrever o nome dos amiguinhos e depois colocar na frente quantas letrinhas tem o nome de cada amigo. Combinado? Quero ver essa atividade bem bonita. Ah, e a mamãe vai perguntar. Professora, onde eu faço essa atividade? Não tenho espaço no meu escrever. É isso aí. Põe no caderno, data de hoje, bem bonita, e coloca no caderno. Muito obrigada, um bom dia e uma boa aula para vocês.